Primeiramente eu quero deixar de indicação aqui o doutor Aguinaldo Bastos, um dos advogados mais renomados especializado em concursos públicos. Então se você precisa realmente de uma ajuda especializada em concurso público para voltar numa vaga, para conseguir aí entrar com uma ação judicial, a gente indica então aqui abaixo o doutor Aguinaldo Bastos, que está na descrição do vídeo. Gente, concurso fiscal Minas Gerais, todo mundo que fez aqui, você faz Amazonas, você faz Pará, não me lembro, você faz Pernambuco, até Receita Federal, não, Receita Federal não bate, né? Mas temos vários concursos que estão dependendo de nomeações em Minas Gerais. Por que isso? Por que, gente? Nós temos vários aprovados, por exemplo, Cefaz Amazonas, cargo de auditor. Temos diversos auditores aprovados neste concurso Minas Gerais, que sendo nomeados não assumirão no Cefaz Amazonas, deixando a vaga para o amiguinho. Então é um concurso de suma importância, ao meu ver, um dos mais importantes que nós temos, para nomeações que vai influenciar em todos os concursos fiscais. Inclusive nos que tem edital aberto. Por quê? Porque com o edital aberto, essas pessoas aqui que vão ser nomeadas, elas não vão fazer o concurso. Você está tirando pessoas de qualidade, que ficariam dentro das vagas dos próximos concursos fiscais, que não farão mais concurso, porque vão ganhar aí seus 30 mil reais, vão ficar felizes da vida, né? E a teoria é de que nos próximos concursos aí, elas descansem, né? A caneta, até pensar que daqui a pouco, ah, vamos ficar em Minas, vamos mudar para São Paulo, sei lá. Mas depende muito do estado onde você mora. Então, por isso, eu acho muito importante essa nomeação em Minas Gerais. E a gente vai trazer aqui, então, o que nós temos de novo, Mr. Hemi. Então, para você que não sabe, pequeno gafanhoto, o concurso de Minas Gerais foi feito com o orçamento muito limitado, está acima do limite prudencial lá, e o TCDF barrou as nomeações em um processo para verificar realmente se o concurso, primeiro suspendeu o concurso, depois de suspendeu, né? Pesão dá. E disse, ó, depois anda o concurso, depois a gente vai ver com as nomeações, não vai ser nomeado se a gente não autorizar, se a gente não vê que tem condição de ser nomeado. Então, estava parado, né, esperando uma decisão do dia 13 de ontem, para ver se haveria possibilidade de nomear os aprovados no concurso CFA de Minas Gerais, tá? Então, esse é o spoiler da novela. Então, ontem, foram autorizados as nomeações de 431 aprovados no cargo de auditor fiscal da Receita Estadual. Nós temos autorizadas as nomeações, vão ser nomeados, 451 aprovados no cargo de auditor fiscal. A decisão foi proferida pelo TCE Minas Gerais, Tribunal de Contas Minas Gerais, durante o julgamento de ontem, tá? De acordo com a Secretaria da Fazenda em Minas Gerais, a expectativa agora para você, pequeno galvão que fez Minas Gerais, que sofreu aí o pessoal falando, ó, sofreu sabendo se ia nomear, suspendeu o concurso, está chegando a sua vez, olha só. É que as nomeações sejam realizadas em janeiro. Gente, sei que o melhor seria em dezembro, para você fazer festa, comemorar o Natal, mas em janeiro. Esse é o novo ano para você aprovado no CFA de Minas Gerais. Vai ser um novo ano, literalmente, tudo novo. Em janeiro de 2024, teremos as nomeações. Logo após o quê? A publicação do acórdão do TCE, tá? É... ato que deve acontecer ainda no mês de dezembro. Então vai ter esse acordo, dessa questão de poder nomear os 401, e logo após, em janeiro, vão ser feitas as primeiras... as primeiras não, as 451 nomeações. Vale lembrar que dos 401 aprovados, 301 atuarão nas áreas de Auditoria e Fiscalização, 90 TI e 40 para tributação. Essa é a divisão das três chamadas do concurso CFA de Minas Gerais, o que vai auxiliar vários concursos, tá, gente? Então, ótima notícia para a CFA de Minas Gerais. A novela está acabando. A novela está com data de fim, com mês de fim, ano de fim, janeiro de 2024. Melhor das melhores notícias que a gente tem aqui para Minas Gerais. Concurso Polícia Civil, que é autorizado a 255 vagas, e agora concurso fiscal, que vão ser nomeados com as 101 fiscais. Muito bem, vamos à nossa próxima notícia aqui no Mr. M News. Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da família Mr. M dos concursos. Um grande abraço e seja parte do canal.